Uma ação rápida e eficiente de um policial no norte do estado. Esse policial acabou salvando um bebê que se engasgou com a própria saliva, né? A gente mostra muito aqui, às vezes o bebê ingeriu alguma coisa, às vezes no peito da mãe também já ocorreu. Nesse caso, o salvamento aconteceu em seguida. A mãe tava desesperada, gente. Olha lá, olha lá, mãe. Olha a mãe, nos braços ali dos familiares. E o policial acabou aplicando aquela técnica infalível, salvando aqui a vida do bebê que se engasgou com a própria saliva. Por isso é importante a gente sempre ficar atento aos sinais. Acompanhe. O bebê de apenas um ano de vida se engasgou e por pouco não morreu. O ocorrido foi na cidade de Campos Lindos, no Tocantins. A mãe contou que deitou com a criança em uma rede. Ele estava com febre e recebia os cuidados. A mãe percebeu um espasmo vindo do bebê e, quando olhou para o mesmo, ele já estava aparentando falta de ar, com uma cor azulada. Joana Alice, mãe do bebê identificado como Rian Mateus, se desesperou e pediu socorro aos vizinhos. Uma viatura composta pelo subtenente Ailson e o soldado Veloso patrulhava a região e foram abordados por uma mulher, uma das vizinhas de Joana, informando que teria um bebê engasgado. Era por volta das 17 horas e 45 minutos quando o caso aconteceu. O policial utilizou a manobra de Heimlich para desobstruir as vias aéreas. Foram momentos de dor e aflição. Calma, 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 vou ligar aqui para o filho. Após a manobra, os policiais perceberam que a criança expeliu um líquido transparente pela boca, que aparentava ser saliva. Em seguida, voltou a respirar. Juntamente com a mãe, os militares conduziram a criança para a Unidade Básica de Saúde de Campos Lindos, para avaliação completa. No atendimento, o bebê voltou a respirar de forma espontânea e, em seguida, foi encaminhado para o hospital de referência em Araguaína. No atendimento médico, foi constatado que se tratava de um engasgo por saliva. Olha o desespero da mãe e alegria agora, gente. Desespero e alegria, né, de ver agora o seu bebê voltando a falar, sorrindo e falando Mamãe! Mamãe! Olha a alegria dela aqui, ó. Tava desesperada. Chega a emocionar, gente, né? Olha só a emoção dessa mãe ao escutar de novo ali. Ao escutar de novo o seu bebê, você emociona, gente, né? Eu fico bastante emocionado. Todo assunto que se trata de criança, porque a gente sabe o desespero. E olha, isso serve de alerta, por quê? Porque o bebê se engasgou, segundo a unidade de saúde, com a própria saliva. Então, muito cuidado, né? E olha, é importante também você ter esse conhecimento. Nós já mostramos aqui na tela do Povo na TV, inclusive, detalhes, mas sempre é importante a gente reforçar. Tem a técnica de relish, que é essa técnica adotada pelo policial militar. Normalmente, o pessoal da segurança pública tem ali a expertise dessa manobra, mas é importante as pessoas de casa também saberem. E o mais, se você não consegue, não sabe detalhes, né? Mas busque ajuda o mais rápido possível, seja na unidade de saúde, seja com a polícia militar, seja com o corpo de bombeiros, seja com a guarda da cidade, mas não deixe de buscar ajuda e o mais eficiente possível, né? Eles correm contra o tempo numa situação como essa. Essa mãe desesperada, depois a alegria vem, quando a criança, então, chama a mamãe e acaba respirando. Parabéns aí ao policial militar, que aproveitou muito bem a técnica aprendida durante o seu curso de formação. Um abraço aí, né? Para esse soldado, bravo soldado, ajudou a salvar mais uma vida, no caso, a vida desse bebê, deixando a mãe ali, ó, que estava em extrema tristeza agora, com muita alegria.